Bom, eu batizei essa apresentação de o papel de cada um, e antes de avançar nela nos próximos 20 minutos, eu queria destrinchar um pouco mais o que eu quis dizer com o título dessa apresentação. Primeiro, eu queria separar a palavra papel e falar um pouco mais sobre ela. Apesar de eu ser um profissional da indústria de papel e celulose já há bastante tempo, eu não coloquei o papel aqui, pensando no produto físico, pensando no produto derivado da pasta de celulose e das florestas renováveis e plantadas. Eu estou pensando no propósito, eu estou pensando no objetivo, na missão que existe hoje em dia. E depois eu quero destrinchar também o cada um. O que a gente quer dizer com cada um, talvez possa ser um termo muito genérico, mas ele é bastante importante para tentar encontrar grupos que tenham a responsabilidade de propósito. Então, basicamente, hoje eu quero falar sobre quatro grupos, quatro atores, quatro sujeitos agentes desse processo de propósito, da sustentabilidade, da preservação ambiental, e também de se propor novas alternativas, até porque a gente viu em algumas apresentações aqui, algumas conversas, que, por que não, até a espécie humana está arriscada se as coisas não mudarem daqui para frente. Então, feita essa primeira explicação, eu queria destacar o primeiro grupo. Eu acho que eu ainda não preciso ser tão redundante aqui, mas nós estamos diante de um grupo que tem todo o papel e o protagonismo de ser agente nesse processo de transformação, de recuperação e preservação ambiental. Nós falamos aqui com líderes locais, regionais, globais, inclusive, que têm a capacidade de articular junto com as comunidades, que têm a capacidade de trabalhar junto com seus entornos, junto com grupos, um novo propósito de mundo, novas alternativas. Então, o fruto é um espaço para isso, e é muito prazeroso, é muito orgulhoso estar aqui, dividindo esse espaço com ele. Esse primeiro grupo tem um papel fundamental, e eu acho que ações como o fruto, que já está no terceiro ano, e certamente terá as próximas edições, são catalisadores desse processo. O segundo agente que eu quero contar aqui é o ser individual. E aqui eu queria fazer uma pequena homenagem, da mesma forma como o Taíde trouxe o exemplo da relação dele com a filha e os seis anos de idade, e a correção daquele momento em que ele descartou um lixo equivocadamente, eu quero fazer uma homenagem, um agradecimento ao meu avô. Ele, enquanto ser individual, foi responsável por colocar na cabeça de toda a família, por colocar ao longo das nossas gerações a importância da preservação do meio ambiente e da sustentabilidade. E não existe exemplo melhor para contar a história do meu avô e da minha família do que essa foto aqui. Eu não sei se todos conseguem ver, talvez ela esteja um pouco desfocada, mas eu vou destacar, aqui é uma casa. Essa aqui é a cidade de Ubatuba, no ano de 1971. Nós somos da cidade de Campinas e foi um desafio muito grande para ele sair do interior para construir uma casa para a família e estar próximo do meio ambiente. Vejam como era Ubatuba nos anos 70. Não tinha nada aqui em volta, não tinha nada aqui em volta, era somente a casa da nossa família, bem pequenininho, está o carro dele aqui. E aqui foi praticamente o nosso laboratório, as nossas experiências sensoriais com a natureza, nossas experiências com o meio ambiente, não só da minha mãe, da minha tia, da minha avó, mas das gerações que vieram daí para frente. Foi aqui que a gente aprendeu as correntes marítimas, foi aqui que a gente aprendeu a preocupação com a limpeza dos oceanos, o contato com os animais, enfim, aqui foi um grande ponto de partida para a nossa família ter essa relação com o meio ambiente muito forte e, como foi dito aqui, o entusiasmo que a gente tem por esse assunto. Meu avô não era um ambientalista, meu avô não tinha esse tipo de experiência, meu avô era um engenheiro que trabalhava naquela indústria de máquinas de costura, chamada Singer, talvez muitos aqui devam conhecer ou até ter alguns equipamentos em casa, mas ele sempre teve a oportunidade de conectar a natureza, o meio ambiente, com o nosso dia a dia. E eu lembro, meu avô infelizmente já faleceu, e eu lembro de uma história, assim que eu comecei a trabalhar na indústria, a primeira pergunta que ele fez para mim foi, o que vocês fazem com os resíduos que vocês têm nas fábricas que trabalham? Então, para mim, foi uma mensagem muito forte, eu estava acabando de entrar na indústria e ter a referência do seu avô, ter a referência de alguém marcante na sua vida, eu acho que foi um ótimo ponto de partida para entender todo esse contexto e, por que não, já dentro da indústria, influenciar e trabalhar novas práticas, trabalhar novas formas de trabalho. Então, a ele e todos nós somos muito gratos, então, essa passagem eu gostaria muito de contar para todos, porque hoje, obviamente, já não está mais tanto assim, não tem mais tanto espaço, as casas estão por todos os lados, mas nos anos 70 foi o grande começo disso tudo. O terceiro e o quarto grupos, aos quais eu me refiro aqui como sujeito-agentes, protagonistas desse papel de promover a sustentabilidade, de serem catalisadores, eles estão um pouco entrelaçados, e eu quero destacar eles nessa página. A gente chama de rede, onde as relações de troca hoje estão bastante misturadas. Então, estamos falando de profissionais, estamos falando de clientes, investidores, prestatores de serviço, pessoas que se conectam entre si e têm a capacidade de influenciar, e talvez não só no ambiente individual, como uma família, uma relação de amigos, colegas de trabalho, mas já num escopo muito maior e mais amplo. Dessa lista aqui, eu gostaria de destacar um deles, e aí eu vou batizar de terceiro grupo, dentre os quatro que eu gostaria de falar, que são os investidores. Anualmente, a empresa BlackRock, uma das maiores investidoras, talvez a maior gestora de ativos do mundo, ela tem, através do seu presidente, uma carta comunicada ao mercado com as principais preocupações, o que está na pauta do dia para a BlackRock no ano que vai começar. Isso acontece, normalmente, todo mês de janeiro. E a BlackRock, dois anos atrás, falou sobre o propósito, falou também sobre trabalhos em grupo, e, recentemente, ela soltou essa carta novamente, através do seu presidente, falando sobre a importância da sustentabilidade nos negócios. A BlackRock tem nove trilhões de dólares em ativos espalhados e investidos nos mais variados setores da economia, nos mais variados locais do mundo. Então, é uma mensagem bastante importante que os acionistas, que os investidores passam. É muito comum a gente ouvir no mercado que o objetivo das empresas é gerar valor para o acionista. E a gente sempre confundiu isso com métricas financeiras, com números, mas, na verdade, a preponderância e o peso cada vez maior das práticas sustentáveis foram explicitados nessa carta. E ali, há um momento dentro dessa carta, é extremamente claro. Riscos climáticos, riscos ambientais, significam riscos de investimento. Então, essa mudança pela qual passa o mundo passa também pelos conceitos e pelos objetivos dos investidores. O último que eu quero trazer, o último grupo que é catalisador e é muito importante nessa jornada, é a indústria. Nós falamos sobre a indústria aqui nos mais variados aspectos. Eu quero contar um pouco mais como a International Paper, como a gente tem trabalhado dentro das nossas fronteiras no Brasil e também fora daqui, a prática da sustentabilidade, da boa gestão do meio ambiente, das relações com a comunidade, e também os recursos hídricos. Eu coloquei aqui uma mandala que conta um pouco do que é a International Paper, mas antes de falar sobre ela, eu queria falar sobre quem somos nós. Nós somos uma empresa de mais ou menos 120 anos, espalhadas com operações por todos os lados do planeta. A gente tem aproximadamente 40 fábricas espalhadas produzindo produtos de papel para imprimir e escrever, de embalagem e também celulose para outros fins. Então, a nossa presença com os recursos naturais é muito constante. Isso faz com que nós sejamos o maior reciclador de papel do planeta. Temos operações espalhadas, como eu disse, pelos mais variados lugares e isso dá bastante abrangência para o nosso trabalho de reciclagem e recuperação de resíduos. Nós somos extremamente reconhecidos pelos nossos padrões éticos e de segurança. São duas coisas que a gente valoriza muito. Institutos de ética dos Estados Unidos sempre colocam a gente dentro dos primeiros lugares em termos de ética no mundo corporativo. e o nosso padrão de segurança é inquestionável. A gente trabalha a segurança com clientes, trabalha a segurança com os nossos prestadores de serviço internamente também, porque a gente acredita muito na vida das pessoas. Ninguém gostaria de ter algum conhecido ou algum parente que vá para o trabalho e não volte nas mesmas condições com as quais saiu. Então, isso é um valor que a gente não negocia. E essa mandala, ela resume um pouco do que eu acabei de falar. Então, a gente tem a sustentação das florestas, como eu disse, porque nós somos uma empresa de recursos naturais e que a gente tem essa pegada de estar junto com as florestas no centro da mandala. Isso é o nosso norte, é o nosso ponto de referência. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 100 mil hectares de florestas plantadas e a gente trabalha anualmente com as renovações e com os plantios. Em volta do nosso coração, que são a sustentação das florestas, a gente tem investimento em pessoas, um pouco como eu disse da segurança e também do desenvolvimento. Melhorando o nosso planeta é outro ponto que a gente ataca bastante com atividades que eu vou falar mais para frente. Produtos inovadores. Nunca podemos deixar de esquecer a oportunidade e como o papel tem ganhado protagonismo nesses últimos tempos, trazendo soluções sustentáveis, trazendo oportunidades novas para o consumidor, novas para o mercado. E, por fim, que tudo isso gere performance inspiradora e a gente tenha os resultados que a gente gostaria. A gente trabalha em um intervalo de 10 anos as nossas metas de sustentabilidade. Então, nós estamos chegando no ano de 2020, já praticamente concluindo aquele combinado que a gente fez em termos de sustentabilidade 10 anos atrás. E a avaliação que a gente faz nesses 10 anos, a retrospectiva, olhando para trás aquilo que a gente combinou, é extremamente positiva. 10 anos atrás, em 2010, a gente colocou metas extremamente importantes sobre redução de combustíveis fósseis, a gente colocou maior proximidade com a comunidade, a gente colocou uma série de iniciativas de consumo de água que hoje a gente tem muito orgulho de dizer que a gente conseguiu. E se nós estamos chegando em 2020, é hora de começar um novo ciclo, é hora de começar as novas metas dos próximos 10 anos, a visão 20 e 30 da International Paper. A gente quer construir um futuro melhor para as pessoas, para o planeta e para a nossa empresa. E se a gente lembrar daquela mandala, que é o nosso DNA, é a nossa cultura, a gente tem quatro grupos de metas, é claro que elas se desdobram em muitas outras menores, mas a gente tem um trabalho muito grande para ajudar as pessoas e as comunidades dentro do Investindo em Pessoas. A gente tem como uma meta dentro do Melhorando o Nosso Planeta. Operações sustentáveis, isso é uma coisa que está na pauta da International Paper para a gente trabalhar internamente, externamente, com os nossos fornecedores e com os nossos clientes. Soluções renováveis, eu acabei de falar sobre a oportunidade que o papel tem ganhado, o protagonismo que o papel tem conquistado nos últimos tempos, tendo em vista as discussões com o plástico e, por fim, as florestas, mais uma vez, dentro do nosso DNA, dentro do nosso coração, sendo aquilo que faz todo sentido para o negócio, deixando elas saudáveis e abundantes. Mais uma vez, a gente tem bastante otimismo com o que vai acontecer para os próximos dez anos, porque a história de sucesso, a história dos últimos dez anos é de bastante sucesso. A gente trabalha no dia a dia com as comunidades, a gente trabalha com os influenciadores, com os nossos investimentos e isso tem dado bastante sucesso para a gente. só que a gente não consegue nada sozinho. A gente tem trabalhado sempre com parcerias, eventos como esses, instituições que nos ajudam bastante e a gente está na pegada de inovação. É claro que uma empresa de 120 anos se renovou muito ao longo do tempo para conseguir chegar onde ela está hoje. Sua presença, a sua amplitude global, são todas partes de um processo de desenvolvimento ao longo do tempo. Mas aqui, falando num momento de inovação, talvez a gente hoje ainda nem saiba quais são os produtos que o papel pode trazer para o futuro. Então, por isso, a gente faz um chamamento, a gente faz uma convocação interna dentro da nossa própria cultura, que o nosso objetivo daqui para frente é trabalhar com inovação. Coisas que a gente talvez nem saiba que o papel possa ser empregado. Ou talvez algumas que ele possa ser colocado em detrimento do uso de outras fontes, sempre pensando na sustentabilidade. Então, eu faço um convite aqui a todos que estão nos acompanhando para virem conosco nessa jornada de inovação. Porque esse é o momento pelo qual a companhia passa hoje, esse é o momento pelo qual a gente tem comunicado com as nossas comunidades, ao nosso entorno, ao nosso redor, e a gente tem certeza que isso vai trazer resultado também. Tem o nosso esforço interno, tem o nosso trabalho, a nossa ciência, mas é claro que as soluções estão por aí e a gente trabalha em parceria com todo e qualquer instituto, toda e qualquer associação, startup, que possa trazer novidades e possa trazer mais sustentabilidade para o negócio. E aqui a gente tem alguns exemplos para trazer. Não é porque a gente falou nas metas 2020, agora nós vamos começar a falar sobre as metas 2030. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma ação que a gente tem feito em parceria, como eu disse, com institutos de fora, com outros colaboradores dentro dessa rede que faz parte da sustentabilidade onde a International Paper está inserida, que é o projeto Raízes. A International Paper hoje, duas das plantas localizadas no estado de São Paulo hoje, uma na cidade de Mojiguassu e uma na cidade de Luiz Antônio, são relativamente distantes uma das outras, aproximadamente 200 quilômetros, são ambas servidas pelo mesmo rio, o rio Mojiguassu. Então, para a gente é muito importante, nós vimos ontem o impacto do período de seca que o Brasil passou nos últimos cinco anos, mais ou menos, a gente foi severamente afetado por isso. Então, da mesma maneira que a Sabesp e todas as outras entidades passaram a trabalhar formas para ter um consumo sustentável de água, inteligente, o gerenciamento hídrico que a gente tanto falou, a International Paper também fez isso. E não é porque a gente tem uma série de parcerias ao redor do rio Mojiguassu, nas nossas fronteiras, na nossa vizinhança, do ponto de vista florestal, obviamente, que a gente vai apenas pensar nos parceiros florestais. Esse aqui é um exemplo muito legal que a gente fez para a recuperação, projeto Raízes do Mojiguassu, para a recuperação e preservação das nascentes dos mananciais do rio Mojiguassu, que, obviamente, atende as nossas unidades. Aqui é uma foto na cidade de Socorro, relativamente distante das nossas unidades, que não tem nenhum produtor, parceiro da International Paper, mas que, em um trabalho junto com a WWF, junto com ONGs locais, a gente identificou influenciadores nessas regiões, produtores, no caso aqui é um produtor de café, que tem influência sobre a região, tem uma participação muito grande junto à comunidade, e nós fizemos um trabalho junto com eles, e aqui a gente pode ver as famílias plantando árvores para a recuperação, para a preservação dos mananciais e das encostas do rio. Então, esse é um projeto que, como eu disse, começou agora, junto com parceiros externos, que a gente tem muito orgulho de continuar, porque não é apenas essa cena que a gente tem registrada, a gente tem uma série de outras ações previstas para o ano de 2020, para o ano de 2021, que vão de encontro exatamente a essa consciência, ao protagonismo, como eu disse, que a indústria pode ter e deve ter junto às comunidades do ponto de vista da preservação ambiental. E aqui é bastante interessante, porque nós estamos vendo duas gerações, talvez repita até mais ou menos um pouco da história da qual eu passei, eu tive a oportunidade no começo de falar sobre o meu avô. Aqui é uma geração chegando, crianças, mais uma vez, usando o exemplo que o Taíde trouxe, sendo influenciadas da preocupação e da oportunidade da preservação ambiental junto com as mães. Talvez essa criança, daqui a alguns anos, possa estar num espaço como esse, ou a mãe possa estar num espaço como esse, dividindo experiências, dividindo histórias, relacionadas a como o contato do dia a dia, ou como a interação individual fez a diferença na hora de se fazer um projeto do ponto de vista ambiental. Então, nós temos muito orgulho desse projeto, temos uma série de outros acontecendo. Esse ano, não só necessariamente do ponto de vista aqui da sustentabilidade, a gente tem um trabalho de um concurso nacional de redação. Ano passado, nós atingimos 10 mil pessoas, 10 mil crianças, todas da região de onde a gente atua, e agora vamos abrir esse concurso nacional de redação nacionalmente. Portanto, é outra alternativa que a gente tem para trazer as crianças, para trazer as novas gerações, sempre colocando ao ponto de vista ambiental o protagonismo que a indústria pode ter. E, como eu disse, o International Paper tem 120 anos, um pouquinho mais, 122, mas no Brasil tem 60 anos, e a gente está muito feliz agora, nesse começo da semana, na última segunda-feira, nós comemoramos 60 anos de presença no Brasil. Então, para a gente, é mais um motivo de orgulho de estar aqui, é mais um motivo de continuar escrevendo a nossa história, e, por isso, eu convido todos que estão acompanhando, todos que estão presentes e que têm essa preocupação ambiental, que podem contribuir e que estão juntos conosco, estão juntos nessa possibilidade do protagonismo da sustentabilidade, que venham com a gente comemorar os próximos 70, os próximos 80 anos, continuar escrevendo a nossa história pelos próximos muitos anos. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos